Hum, é sempre muito duro ver uma mãe partir, uma pessoa tão amada, tão querida, mas difícil ainda é quando essa mãe só mandou amor, só entregou o amor e esteve com você nos melhores momentos de sua vida. Pois é, a cantora e compositora, ícone da MPB, Ana Carolina, lamentou a morte de sua mãe, aparecida de Souza na manhã desse domingo 11. É com muita tristeza que comunico a passagem da minha mãe, da minha amada mãe, aparecida de Souza, na manhã deste domingo, aos 86 anos de uma vida espetacular. Não consigo ainda elaborar a dor nesse momento, mas sempre fiz e faço questão de reforçar a importância dela em tudo na minha vida. Ela foi muito mais que palavras, te amo, muito além das palavras, disse a cantora. A causa da morte não foi divulgada. Bloco social, tchau, tchau.